Estamos aqui conversando com o professor Rodevaldo e juntamente com o presidente da Câmara, vereador Bebeto, que é o anfitrião da noite de hoje da inauguração do prédio definitivo da Câmara de Duas Barras. Professor, o senhor já conheceu muitas obras na sua caminhada e está agora conferindo mais essa inauguração, prestigiando o presidente Bebeto. O que o senhor achou da obra e a importância dessa obra para o município? Eu quero parabenizar realmente o presidente Bebeto por ter chegado a esse nível, a esse ponto. Um ambiente realmente que oferece todo o conforto para a população. Ele não visa só o bem-estar dos vereadores dele mesmo. Ele também aqui, o objetivo dele é que o povo venha também para a Câmara, porque ele oferece aqui todo esse bem-estar que a gente vê com ar-condicionado, ar-refrigerado e cadeiras excelentes para se sentar. Toda a mobilidade que se tem a obra, que é até exigência hoje em dia, todo o esplendor realmente é uma obra que ficou magnífica, total. Só tem louvores. Hoje, duas barras, um município que é tido como pequeno, tendo aqui a possibilidade do povo procurar o seu vereador. O vereador tem seu lugar para atender o povo também. Tem o endereço agora, sabe? Ele vai esperar que o vereador vai ter o seu local ali. Isso é fantástico, maravilhoso. O senhor já é diretor de escola, bastante experiência na área de educação. É importante ter um prédio com as coisas definidas, com qualidade, bem construído? Exatamente, totalmente. Isso é que manda, né? Manda a construção totalmente. Isso aí é hoje, no mundo moderno, no mundo atual, é o que tem que ser feito. Tudo já pensando realmente numa obra que vai garantir aí o futuro, né? A gente tem que pensar no futuro, né? E duas barras com o seu desenvolvimento que a gente espera que aconteça, né? Realmente é uma obra que está preparada para isso. Então, positivo essa obra. E o senhor, qual a nota que o senhor dá? Nota 10. Excelente, maravilhosa. Beleza, nota 10 do secretário aqui, do nosso amigo professor Rodevaldo. Presidente, terminando a nossa cobertura de hoje, na inauguração, não pode ficar aqui, professor, sua avaliação, recebendo tantos amigos, parentes, familiares de todo o nosso município que vieram receber sua moção, mas vieram principalmente prestigiar a inauguração. Agradeço as palavras do professor Rodevaldo, colega de profissão com o professor Rodevaldo, pela importância também da sua posição no município. Ele já foi secretário de assistência social do município. E eu lembro que o aspecto até mais futurístico que a gente vê espelhado, a gente discutia isso na época da sua estada ali como secretário de assistência social, ele falava, não, as duas barras a gente precisa implementar ideias novas, desenvolvimento, ideias mais futurísticas, manter o seu padrão, que é o padrão colonial. Mas também ter, conviver, conviver as duas partes, o desenvolvimento futurístico, desenvolvimento, pensando no futuro e também manter o seu estilo, que é colonial, um estilo que agrada toda a população. É pensando no turismo. A gente já discutiu isso lá atrás e por isso eu agradeço as palavras do Rodevaldo, porque também tem a sua contribuição. Lá da nossa época a gente discutia sobre essas ideias e aqui a gente implementa elas. Vai ressaltar, Reinaldo, esse prédio terá elevador também para acessibilidade. Então, o cadeirante terá também preservada a sua natureza, porque ele vai poder chegar aos gabinetes que, apesar de ser no segundo andar, terá elevador para conduzir o cadeirante também para o segundo andar. Acessibilidade. Então, quer dizer, pensamento futuro, na verdade, democratizando espaço para todos. Isso que é o importante. Só para que todos entendam, dá uma resumida do que tem hoje na estrutura da Câmara de Duas Barras. Plenário, banheiros... Hoje aqui a gente está entregando, ao final disso tudo, o plenário aqui já tinha sido inaugurado, toda a acessibilidade a gente tem nessa estrutura. Toda a parte administrativa, o gabinete do presidente com sala de reuniões para receber no segundo andar, todos os vereadores com o seu gabinete, tudo padronizado com armário novo, mobiliário novo, ar-condicionado em todas as salas. A parte de... A parte de internet, a gente fala sobre a modernidade e a questão da internet, a globalização, a informação, aqui na sede da Câmara também, vai ter... possibilitará ao seu visitante poder usufruir da estrutura de internet da Câmara. Ele vai logar aqui, vai visitar, vai logar e vai receber a sua senha de acesso, também vai possibilitar também usar a estrutura de internet, integrar a sociedade, integrar, globalizar. O nosso sistema está antenado aos anseios da população, porque muitos pedem que nós, vereadores, levamos essas propostas ao governo para que o governo democratizasse essa informação. Não sendo possível, a gente faz nos nossos meios, com nossos esforços, vai fazendo essa democratização. Falo isso, transformação da sociedade através da educação. Temos que ouvir a sociedade e transformá-la através desse caminho, educação para todos e informação disseminada e globalizada. Terminando seus dois anos de mandato, valeu a pena estar fechando com chave de ouro, entregando uma obra tão importante para a comunidade? Valeu a pena e muito. Gestão, capacidade de entender o ser humano, que eu acho que é o mais importante, porque eu sempre o fizei. Dei o exemplo aqui na Câmara com os servidores da Câmara que estão sobre a minha gestão. Porque as pessoas, Reinaldo, as pessoas são o mais importante. É por você. É você. As pessoas são o mais importante. Ok, terminando essa cobertura de hoje, o Câmara 1 agradece ao presidente da Câmara de Duas Barras, vereador Bebeto, e ao professor querido Rodevaldo, bastante conhecido da comunidade de Duas Barras, pedindo a bênção de Santa Cecília, que abra nossos olhos para um futuro melhor para Duas Barras. Câmara 1 agradece. Ricardo Melo, Reinaldo Rocha, boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.